O que é a Gisele? Vai ter que passar por uma prova pra ganhar a máquina de sorvete, né? É a Gisele Santos Gonçalves. É você de fazer sorvete? Isso, pro meu pai. Ah. Que ele, a máquina dele tá quebrada, aí ele trabalha com sorvete. Aí é o único jeito dele é ajudar a gente, né? Mas a nossa equipe foi gravar a forma como vocês vêm na sorvete. É, você não sabe, mas uma câmera flagrou você vendendo sorvete. Dá uma olhada, dá uma olhada. É, não diminui o vento. É, não pode te ajudar a gente pra gente quente. É? É, é quente o que vem aqui. Os sabores são sempre os mesmos ou vai trocando? Não, vai trocando. É que não pode ter um contra, não acaba a gente quente. Agora chegou a hora de você ganhar aquela super máquina de sorvetes italianinha e também os ingredientes, todos para o seu pai fabricar cerca de 15 mil sorvetes. É bom, não é aquela máquina? Traz pra cá, ó. Essa é a máquina. Vamos ver de pertinho? Deixa o sorvete, deixa. Rafinha, tira um sorvete pra gente aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas essa máquina não é igual do seu pai? Não. Não? Não. Essa é diferente, não é? É. Esse sorvete, vamos ver se é igual do seu pai. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caramba, posso provar. Vamos ver. O que você achou? Gostoso. É melhor ou é igual ou é pior? É melhor. É melhor do que aquilo que você vende? É. Posso provar? É bom demais. Aqui são provavelmente os produtos pra fazer. O sorvete. Não só a máquina, que é de uma marca extremamente conceituada, como também o suficiente para produzir 15 mil casquinhas. E se você vai vender na média de um real cada casinha, você já sai com 15 mil reais de faturamento. Então tá aí o seu novo negócio, graças a sua filha, a Inácio Zé, viu? Receba o carinho do mal. Vai ver. Então tá aí o seu casca, já sai?